Neste vídeo, quero analisar um problema que seria considerado bastante difícil para a maioria dos estudantes do primeiro ano de Física. Poucos esperariam resolver um problema destes na maioria das aulas do primeiro ano de Física. Bom, se estivessem numa turma avançada, talvez pudesse ser-vos apresentado como um problema de bónus. Mas é um tipo de problema bastante interessante. O que vamos fazer é estudar o lançamento de um projétil num plano inclinado. Imaginemos então que estou na encosta de uma montanha, e se é uma montanha é melhor desenhar a verde, Suponhamos que estou na encosta da montanha assim, e que sabemos que a inclinação da montanha é 30 graus. A inclinação da montanha é 30 graus acima da linha horizontal. Esta é a linha horizontal. Esta é a inclinação da montanha. Vamos lançar um projétil a 10 metros por segundo. Vamos lançá-lo a 10 metros por segundo. O ângulo em relação à montanha é de 15 graus. É um ângulo de 15 graus em relação à montanha. O que torna isto mais difícil do que os outros problemas de movimento de projéteis é o seguinte. Podemos analisar assim. O projétil será lançado e acabará por aterrar em algum ponto da montanha. Mas não podemos simplesmente calcular o tempo que o projétil passa no ar recorrendo à velocidade vertical, porque não sabemos qual será o deslocamento na vertical, a menos que saibamos a distância na horizontal a que aterra do ponto de lançamento. E quanto mais longe aterrar, mais será o deslocamento segundo a vertical. Então, temos de ter em conta os deslocamentos horizontal e vertical simultaneamente. Ao longo do vídeo, verão como se pode fazer isso. A primeira coisa a fazer para tentar resolver este tipo de problemas é de compor a velocidade nas componentes horizontal e vertical. A componente vertical da nossa velocidade será igual ao módulo da velocidade da velocidade de lançamento 10 m por segundo, vezes... Muito cuidado aqui. Não multiplicamos pelo centro de 15 graus, mas pelo centro do ângulo com a linha horizontal. Então, vezes seno de 45 graus. Vezes seno de 45 graus. Abordo as relações trigonométricas com muito mais pormenor em vídeos anteriores. Para poupar tempo aqui, não vou aprofundar muito este processo, mas lembrem-se que deriva da nossa mnemónica SO-CA-TOA. Se desenhássemos a componente vertical, seria assim. Este é o ângulo. O centro de 45 graus é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. O hipotenusa vezes centro de 45 graus é igual à componente vertical. É daí que vem esta expressão. E a componente horizontal da velocidade, segundo a mesma lógica, é 10 vezes cosseno de 45 graus. Assim vemos qual será o deslocamento horizontal. O deslocamento na horizontal... E vou passar já para a fórmula que deduzimos nos últimos vídeos. O deslocamento na horizontal é igual à velocidade inicial... Desculpa, vamos fazer primeiro o deslocamento vertical. O deslocamento vertical... Bom, é claro que podia ter feito primeiro o deslocamento horizontal. Mas vou começar pelo vertical. O deslocamento na vertical é igual à velocidade inicial na vertical, que, como sabemos, é 10 vezes seno de 45 graus. A propósito, podemos resolver isto já. Qual é o seno de 45 graus? O seno de 45 graus é a raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus também é a raiz quadrada de 2 sobre 2. 10 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 é 5 vezes raiz quadrada de 2. Isto aqui é o mesmo que 5 raiz quadrada de 2 metros por segundo. Esta é a componente vertical da velocidade. E a componente horizontal também é. A velocidade horizontal também é 5 vezes raiz quadrada de 2 metros por segundo. Isto simplifica um pouco. Mas estávamos a falar do deslocamento na vertical. O deslocamento na vertical é igual à velocidade inicial vertical, 5 raiz quadrada de 2, vezes a variação de tempo. Vezes a variação de tempo, mais a aceleração. Já sabemos que a aceleração é 9,8 metros por segundo quadrado. Então, vou escrever menos 9,8... Não vou escrever as unidades para o papo ao espaço. Vezes a variação de tempo ao quadrado. E tudo isto sobre 2. Duzimos isto em vários vídeos, particularmente nos últimos dois em que abordámos o movimento bidimensional de projéteis. Isto dá-nos, então, o deslocamento na direção do eixo dos y. Para simplificar um pouco, o deslocamento de segunda vertical é igual a 5 raiz quadrada de 2 vezes delta t. Vou usar a mesma vezes delta t, a variação de tempo, menos 4,9. Menos 4,9 vezes a variação de tempo ao quadrado. Temos esta fórmula. Isto dá-nos o deslocamento na vertical em função do tempo. Agora, calculemos o deslocamento horizontal em função do tempo. O deslocamento na horizontal é igual a velocidade horizontal, que é 5 raiz quadrada de 2, vezes a variação do tempo. Vezes a variação do tempo. O que podemos, então, fazer a seguir? Tem que haver alguma relação entre o deslocamento na horizontal e o deslocamento na vertical. Essa relação ser-nos-á dada por esta inclinação, onde quer que o projétil aterre. E vamos supor que o projétil aterre aqui neste ponto. Qual será o deslocamento na horizontal? Pensemos nos deslocamentos horizontal e vertical e qual terá de ser a relação entre ambos. Se o projétil aterrar aqui, isto será... Vou usar as mesmas cores. Isto será o deslocamento na vertical. O projétil sobe isto. E o deslocamento na horizontal será este comprimento. Este será o deslocamento na horizontal. Então, que relação há entre o deslocamento na vertical e o deslocamento na horizontal? Sabemos que este ângulo é de 30 graus. Podemos recorrer à trigonometria básica. Temos um triângulo retângulo, conhecemos o lado oposto do ângulo e conhecemos o lado adjacente, e a função trigonométrica que usa o lado oposto e o lado adjacente é, claro, a função tangente. Ficamos, então, com a tangente. Tangente de 30 graus é igual ao módulo do deslocamento na vertical sobre o módulo do deslocamento na horizontal. Sobre o módulo do deslocamento na horizontal. E a tangente de 30 graus é igual ao seno de 30 sobre vou escrever aqui a tangente de 30 graus é igual ao seno de 30 graus sobre o cosseno de 30 graus. Deixem-me organizar isto melhor. Agora, e o seno de 30 graus é 1 meio. Isto é igual a 1 meio. E o cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, isto é igual a 1 meio vezes 2 sobre a raiz quadrada de 3, o que equivale a 1 sobre a raiz quadrada de 3. Temos o módulo da componente vertical sobre o módulo da componente horizontal. Isto é a componente horizontal. Isto é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 3. É igual a 1 sobre a raiz quadrada de 3. Isto é útil porque nos dá a relação entre a componente horizontal e a componente vertical ou entre as componentes vertical e horizontal do vetor deslocamento. Podemos usar esta fórmula para resolver uma destas duas. Vou mostrar-vos como podem fazê-lo. Vou escrever isto de forma explícita. Se multiplicarmos, façamos assim. Vamos fazer uma multiplicação cruzada que equivale a multiplicar ambos os lados por raiz quadrada de 3 e pelo módulo da componente horizontal. Ficamos com a raiz quadrada de 3 vezes o módulo. Ambos os valores serão positivos. Sabemos? Bem, deixem-me escrever assim. Vezes o módulo da componente vertical é igual ao módulo da componente horizontal. Ao módulo da componente horizontal, assim. Agora, já temos a relação entre o comprimento destes dois vetores. E podemos usar esta relação para fazer umas substituições nas fórmulas que já temos. Usemos, então, a informação da segunda fórmula, desta. A segunda fórmula diz-nos que a componente horizontal do deslocamento é igual a 5 raiz quadrada de 2 vezes a variação do tempo. Ou podemos ver ainda de outra forma. Se dividirmos ambos os lados por 5 raiz quadrada de 2 fica a variação do tempo é igual a a variação do tempo é igual à componente horizontal do deslocamento a dividir por 5 raiz quadrada de 2. Mas também sabemos que a componente horizontal do deslocamento é igual a raiz quadrada de 3 vezes a componente vertical do deslocamento. Aqui escrevi explicitamente a notação de módulo. Quando falamos apenas da componente vertical ou horizontal podemos escrever simplesmente assim uma vez que o facto de ser um valor positivo ou negativo dá-nos apenas a indicação do sentido. Como é óbvio basta olhar para a forma como dispus os vetores para perceber que serão ambos valores positivos. O deslocamento vertical é no sentido ascendente portanto é positivo de acordo com o que convencionámos e no horizontal é para a direita portanto também é positivo também de acordo com o que convencionámos. posso escrever isto como sendo igual a raiz quadrada de 3 raiz quadrada de 3 vezes o deslocamento na vertical tudo isto sobre 5 raiz quadrada de 2 tudo sobre 5 raiz quadrada de 2 fiz isto porque esta expressão contém esta informação importante a relação entre componentes vertical e horizontal do deslocamento e também nos diz como é que o deslocamento na horizontal varia em função do tempo. O tempo tem que ser igual a isto. Isto é o tempo em função do deslocamento na vertical e não em função do deslocamento na horizontal. Agora podemos juntar esta fórmula com a original do deslocamento vertical em função do tempo para calcular o deslocamento vertical. Vamos fazer isso. Vamos substituir isto por delta de t nesta equação aqui em cima. Se fizermos isso e vou escrever com uma letra grande obteremos o deslocamento na vertical é igual a 5 raiz quadrada de 2 vezes delta t 5 raiz quadrada de 2 delta t é isto aqui 5 raiz quadrada de 2 vezes delta t delta t é raiz quadrada de 3 vezes o deslocamento na vertical ou o módulo da componente vertical tudo isto sobre 5 raiz quadrada de 2 é isto aqui. Também podemos guiar-nos por esta aqui. Podemos usar esta fórmula já está simplificada isto é menos 4,9 menos 4,9 vezes delta t ao quadrado delta t ao quadrado é esta quantidade ao quadrado vou escrevê-la não quero saltar muitos passos delta t é raiz quadrada de 3 vezes o deslocamento na vertical tudo isto sobre 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado quanto é que isto dá agora temos uma equação de segundo grau com uma só variável e podemos resolvê-la mas vou reescrevê-la simplificá-la o deslocamento na vertical é igual a temos 5 raiz quadrada de 2 no numerador sobre 5 raiz quadrada de 2 no denominador e estes cortam dá raiz quadrada 3 vezes a componente vertical o módulo do deslocamento na vertical bom para já podemos dizer que é o módulo embora não esteja a usar essa designação depois temos menos 4,9 vezes esta quantidade ao quadrado isto dá raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 multiplicamos isto pelo deslocamento na vertical ao quadrado sobre 5 ao quadrado que é 25 vezes 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado 25 vezes 2 é 50 isto dá se quisermos simplificar um pouco mais vamos subtrair isto a ambos os lados vou fazer tudo numa cor e fica 0 é igual a raiz quadrada de 3 menos 1 menos 1 vezes a componente vertical porque subtrairmos isto a ambos os lados fica raiz quadrada de 3 vezes a componente vertical menos 1 vezes a componente vertical e dá raiz quadrada de 3 vezes a componente vertical menos 1 vezes a componente vertical depois vem isto tudo menos 4,9 vezes 3 sobre 50 a dividir por 50 vezes o deslocamento na vertical ao quadrado e felizmente podemos fatorizar estes delta y isto dá vou substituir o que está aqui vou fazer mesmo não vamos saltar muitos passos então isto é igual a raiz quadrada de 3 menos 1 menos 4,9 vou usar outra cor vou fazer assim é igual a raiz quadrada de 3 menos 1 menos 4,9 vezes 3 sobre 50 vezes um destes vezes a componente vertical tudo isto vezes o outro fator da componente vertical delta y portanto a componente vertical do deslocamento pode ser então temos que o produto dos dois valores é igual a 0 o deslocamento na vertical pode ser 0 o que é verdade porque houve um momento no percurso em que o deslocamento vertical foi 0 e este foi exatamente o momento inicial mas não é essa a resposta que procuramos o que nos interessa é este deslocamento vertical ou isto é 0 que é a resposta óbvia ou tudo isto será igual a 0 é muito fácil resolver isto de modo que o produto seja 0 isto dá raiz quadrada de 3 menos 1 menos 4,9 vou calcular todos estes valores para não ter de estar sempre a escrevê-los então raiz quadrada de 3 menos 1 é igual a 0,73205 vou arredondar para 0,732 isto é igual a 0,732 é esta parte aqui depois 4,9 sei que o problema está a ficar longo se estiverem a ficar cansados parem o vídeo e façam o intervalo 4,9 vezes 3 a dividir por 50 é igual a 0,294 então menos 0,294 vezes isto vezes a componente vertical isto também pode ser igual a 0 uma destas expressões tem que ser igual a 0 se for esta obtemos a resposta óbvia interessa-nos então mais esta para resolver esta expressão somamos isto a ambos os lados e obtemos 0,732 é igual a menos 0,294 vezes o deslocamento na vertical estamos mesmo na reta final dividimos ambos os lados por isto por menos 0,29 desculpem isto agora passa a positivo e ia cometendo um erro por descuido após 16 minutos de vídeo então dividimos ambos os lados por 0,294 dividimos ambos os lados por 0,294 isto dá o deslocamento vertical acho que já podem começar a rufar os tambores 0,732 e ainda mais isto tudo mas arredondo para este valor a dividir por 0,294 dá um deslocamento vertical arredondado de 2,50 metros ou melhor 2,49 metros isto é igual a 2,49 metros isto é fantástico isto é igual a 2,49 metros agora calcular o deslocamento na horizontal é muito fácil já que sabemos que o deslocamento na horizontal é a raiz quadrada de 3 vezes o deslocamento na vertical vamos calcular isto é o deslocamento vertical vamos multiplicá-lo pela raiz quadrada 3 e obtemos 4,31 metros o deslocamento horizontal deslocamento horizontal é igual a 4,31 metros isto é igual a 4,31 metros então já sabemos o deslocamento total já sabemos a componente vertical e a componente horizontal agora deixo ao vosso critério se quiserem calcular a distância percorrida ao longo da encosta podem usar estes dois valores e o teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa deste triângulo retango